Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui. Esse vídeo está ensinando como vocês podem estar alterando a DPI aqui do seu Samsung Galaxy A10s, certo? Então vamos lá. É bem simples. Primeiramente a gente vai estar acessando aqui as configurações. Acessar as configurações. Certo. O que a gente faz agora? Você vai estar descendo até o final, certo? Você vai descer até o final. Desceu até o final, você vai clicar aqui em opções do desenvolvedor. Caso as opções do desenvolvedor não estejam parecendo para vocês, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como vocês podem estar ativando as opções do desenvolvedor no A10s e em vários outros aparelhos. Então você pode estar procurando aí e fazendo o processo e depois voltando para esse vídeo. Ativou o modo do desenvolvedor? Certo. Vamos lá. Clicou aqui em opção do desenvolvedor. Você pode estar descendo e procurando aqui pela menor largura, largura mínima. Muda de acordo com o dispositivo. Eu acho que aqui deve ser largura mínima, certo? Vamos descer até o final e vamos estar descobrindo aí. Fica aqui, ó. É, é largura mínima. A DPI aqui está 411, certo? Então a gente pode estar alterando. No caso é 411. Você pode estar alterando aí para 600. Opa. Pode ir para 600, 700, 900, 500. Eu indico você colocar aqui um 700 mesmo, que é bem de leve. Vocês vão ver. Porque quanto mais DPI você coloca, mais as letras ficam pequenas. Mais tudo fica pequeno. E pode causar alguma coisa aí e você não conseguir mexer no seu dispositivo. Normalmente a galera usa a DPI para estar jogando jogos aí como Free Fire e Call of Duty. Que eles tendem a botar a DPI para facilitar o desempenho dentro do jogo para jogarem melhor. Certo? Vou colocar aqui 700 para estar mostrando para vocês. Cliquei aqui em OK. Olha a diferença que ficou. Está tudo muito pequenininho. E olha que essa aqui é uma das menores que a gente pode estar colocando. Vocês podem ver aí que até, ó. Nem a barra, nem a área de notificações encolheu ainda. Mas se, por exemplo, eu voltar lá. Vou voltar aqui. E colocar 900. Vou colocar 900 para mostrar para vocês. Coloquei 900. Olha como ficou agora. Olha isso aqui. Até mesmo se eu baixar aqui, ó. Ainda continua normal, mas olha como ficou. Certo? Isso aqui é o máximo de DPI que você pode estar colocando em um dispositivo. Certo? Se você colocar mais que isso pode causar algum problema aí. E você acaba formatando o seu dispositivo. Mas olha como ficou aí as letras. Como ficou aqui. Olha como ficou a área de navegação do dispositivo. Muito pequeno. Está muito mais pequeno que um ícone, certo? Então, olha aqui a área de pesquisa do Google. Não dá nem para ler. Você não consegue nem ler aqui o nome dos aplicativos. Você não consegue nem ler de tão pequeno que está a DPI. Mas vocês normalmente colocam isso para ter desempenho melhor em jogos. Então, se você entrar no jogo, você vai jogar muito melhor, certo? Eu realmente... Deixa eu ver aqui como é que estão os aplicativos. Se você acessa um aplicativo... Olha como é que está o Google. Esse é o Google, gente. Olha como é que está o Google. Vocês podem estar dando uma olhada aí. Ficou muito diferente, certo? Mas é basicamente esse o vídeo. Eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!